Um vento forte soprou e a vassoura balançou. O cão e o gato, coitados, estavam tão assustados. A bruxa sorridente, o chapéu segurou, mas nem reparou que o laço da trança voou. Desça! A bruxa gritou e pousaram no chão. Mas a fita que voou procuraram em vão. O que será que achou o laço? Eis que de repente, com um som estridente, veio um pássaro apressado. No bico, o laço pendurado largou gentilmente como se fosse um presente. A bruxa amarrou o laço na trança outra vez. O pássaro falou, posso ir com vocês? Não vou incomodar, posso até ajudar. Sim! A bruxa exclamou. E o pássaro gostou. Com a varinha, ela deu partida. E lá foram, felizes da vida. Sobre rios e vales, a vassoura voava. Chovia muito e ventava. Só o pássaro, feliz, cantava. A bruxa pensava sozinha. E agora, o que faço? Então, segurou o laço e deixou cair a varinha. Desça! A bruxa gritou. E pousaram no chão outra vez. Mas a varinha que caiu, nenhum deles a viu. E aí, de repente, um sapo saltou do meio de um brejo, segurando a varinha. A bruxa, feliz, a pegou e a secou. E o sapo, coaxando, indagou. Será que ainda tem mais um lugarzinho para um sapo limpinho? Sim! A bruxa falou. Então, na vassoura, o sapo pulou. A bruxa deu partida. E voaram, felizes da vida. Sobre morros e vales, a vassoura voava. O sapo, feliz, pulava. Até que... O que será que aconteceu? O cabo da vassoura partiu-se em dois. Caiu o cachorro, caiu o gato e o sapo depois. Caíram no lamaçal, no meio do mato. A bruxa, na metade da montanha, numa nuvem, sumiu. E lá dentro, apavorada, um rugido ela ouviu. De quem será esse rugido? Hum! Era um dragão horroroso, soltando fogo pelo nariz. Ele vira a bruxa e diz. Ah, que petisco gostoso! Vou comer bruxa no jantar! Não! A bruxa gritou e saiu voando. Mas o dragão foi atrás dela. Socorro! Gritava ela, aflita, procurando alguém para ajudar. O dragão vem chegando, já sonhando. Que delícia de jantar! Bruxa assada, vou preparar! Mas, quando ele ia começar a preparar seu jantar, de dentro do breu, um monstro apareceu. Era alto, escuro e nojento, peludo e fedorento. Tinha quatro cabeças diferentes, tinha asas, chifres e dentes. E a voz terrível, quando começou a falar. Era um rosnar horrível, um som de arrepiar. Grunindo e pingando, foi logo ameaçando. Sai fora! A bruxa é minha agora! Olha o monstro que apareceu! O dragão recuou e começou a tremer. Desculpe, gaguejou. Eu me enganei. Muito prazer em conhecer. E sem mais dizer, bateu asas e voou. O pássaro veio primeiro, o sapo logo em seguida, o gato e o cão depois. Obrigada, muito obrigada, disse a bruxa agradecida. Sem a ajuda de vocês, eu teria sido engolida. Que sopão! Põe tudo na panela, andem logo com isso, disse ela. E sem parar de mexer, um murmuro, um feitiço. Blim, saladim, bum e zum. E aí apareceu. O que será que apareceu? Uma magnífica vassoura nova, com assento para os três. Um ninho para o passarinho e para o sapo um chuveiro. Tinha até lanchinho. Oba, vamos embora, subam logo, está na hora. Com a varinha, ela deu partida. E lá foram felizes da vida. Curtiram, gente, a história? Divertido, né? Pois é, a Pró também achou bem divertida essa história. A bruxa fez amigos pelo caminho, né? E é tão legal isso, a gente tem amigos para compartilhar. E amigos, certamente, no momento das dificuldades, eles vão estar sempre presentes, né? Para nos apoiar, nos ajudar, né? Nem que seja com a palavra amiga. Você tem amigos? Conta aí para a Pró se você tem amigos. Espero que sim, né? E a aula de hoje, ela vai trazer para vocês uma brincadeira bem divertida, que a gente costuma, né? Brincar com os nossos amigos. Assim como a bruxa lá, né? Ela tinha os amigos, o sapo, o cachorro, o gato, o passarinho, né? Que ajudaram ela a encontrar os objetos que ela perdeu. Assim como ajudaram ela com o dragão, né? Perigoso. A gente também tem amigos para nos divertir, né? Para a gente se divertir juntos, né? E a gente ia aprendendo junto com eles. A gente aprende muito com os nossos amigos. E a Pró trouxe hoje aqui para vocês, ó, uma brincadeira. Aí a Pró colocou essa pista aqui, essa dica. Quem sabe qual é o nome da nossa aula de hoje, né? O nome dessa brincadeira. Quem sabe qual é o nome dessa brincadeira? Ó, vamos tentar ler? Amarelinha. Amarelinha. E a gente vai ver, né? É a aula de número 49, ó gente. Número 49 e é uma aula de linguagem, tá certo? Quando a Pró era criança, né? Na infância da Pró, faz uns aninhos, né? A Pró brincava disso bastante. Só que pode ser, né? Que aí no lugar onde você mora, essa brincadeira não se chama amarelinha. Ela pode ter diversos nomes aí no Brasil e até no mundo, né? Aqui no Brasil, ela é chamada de amarelinha, macaco, né? Então, quando eu era criança, a gente brincava de pular macaco. O nome da brincadeira, né? Que a gente ficava pulando a tarde toda, o dia todo. Então, brincava na escola, brincava em casa, brincava com os amigos, brincava até sozinha. A gente ia treinando. Então, essa brincadeira é uma brincadeira popular, né? E o que quer dizer isso? Lembra quando a Pró começou com vocês sobre músicas populares, né? As brincadeiras também são assim, né? As brincadeiras populares. Elas não têm uma regra fixa, elas não têm um jeito fixo de brincar, né? Dependendo da região onde a gente brinca, ela vai ter algumas variações. Então, aqui na Bahia, a gente brinca de uma forma, mas pode ser, por exemplo, que lá em São Paulo seja de outra, que lá no Amazonas seja de outra forma, tenha outro nome, né? Inclusive, a Pró vai trazer depois outros tipos de amarelinhas, porque tem diversos jeitos de brincar de amarelinha. A Pró vai trazer um modelo, que é um modelo tradicional, que nós brincamos aqui no Brasil e na Bahia. Mas a Pró vai trazer para vocês outros modelos de amarelinha, para vocês brincarem, para vocês conhecerem, tá certo? Então, vamos lá? Então, aqui, ó. Antes da Pró passar, né? Vamos observar aqui onde é que a gente brinca, né? Com essa brincadeira, né? Qual é o espaço que nós brincamos? A gente brinca aonde? É numa mesa que nós brincamos? Vocês acham que esse desenho, né? Ele está feito aonde? Em que lugar? Vocês acham que ele está no cartaz? Ele está no papel? Ele está aonde? No chão, né? Então, a amarelinha, ela é brincada no chão. Então, as pessoas fazem esse traçado dela, no chão, né? E o que a gente coloca nesse traçado da amarelinha? Vejam o que tem dentro aqui, ó, dela. São o quê? Números, né? Então, nesse tipo de amarelinha, a gente vai registrar números, né? E é qualquer número? Não, né? É o número do... São números, né? Do algarismo 1 até o algarismo 10, né? E eles são escritos numa ordem. Então, não é escrito de qualquer forma também. Então, a gente tem que colocar, ó, na sequência, certo? E esse desenho aqui, inclusive, ele está um pouco diferente, né? Porque, né? Aqui, onde... Quando eu brincava, né? Quando eu era criança, a gente fazia o número 1, o número 2, o número 3 separados aqui, ó. Então, na sequência. E depois ficavam de lado a lado o quadro, assim. Então, a PRO, em outras aulas, como a PRO já disse, a PRO vai trazer outros modelos de amarelinha pra vocês verem, né, como são diferentes, né? E como mudam as regras. Mas o interessante é vocês perceberem isso, que por ser popular, você, criança, pode pensar numa outra forma de brincar com a amarelinha, né? Você aí com seus colegas, com seus amigos aí na sua casa, você pode estabelecer um desafio, né? Pensar num desafio pra os participantes, né? Então, quando a PRO brincava, uma das regras era que não podia tocar na linha, né? Não podia pisar com o pé na linha, não podia encostar a mão no chão, a pedrinha não podia cair dentro da linha, em cima da linha, tinha que ficar dentro do quadradinho. Então, a gente tem regras que você vai modificando, tá certo? Por isso que o nome é popular, porque cada pessoa vai dando, né? Cada geração vai dando o seu toque na brincadeira, tá joia? Então, vamos lá. O que é que vocês vão aprender na aula de hoje, né? Na aula de hoje, a gente vai localizar informações nos textos, tá certo? E também a gente vai comparar palavras, a gente vai ler palavras, tá joia? Então, vamos lá, ó. Como se brinca de amarelinha. E aí a Pró colocou aqui, ó, um outro modelo de amarelinha. Percebam, ó, como ela tá diferente dessa aqui que a Pró mostrou pra vocês. Ó, vejam o traçado desse. Olha agora como ela tá diferente. Ó, começa aqui, aí vai pro 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá na outra amarelinha era diferente. Então, a amarelinha é isso. Ela vai mudando, muda de nome, muda de formato. E vocês vão ver, tá certo? Então, a primeira coisa, né? Como se brinca de amarelinha? Uma das regras, né? A Pró vai colocar aqui todas as regrinhas que tem, né? Como a Pró falou, as regras vão mudando de local pra local, de geração pra geração, mas as regras básicas são essas que a Pró vai ler pra vocês aqui agora. Ó, então a primeira. Não pode apoiar a mão ou outro pé no chão pra pegar a pedrinha. O que quer dizer isso, né? Quando você for jogar a pedrinha, deixa eu botar aqui pra ficar mais fácil de vocês lerem. Quando você jogar a pedrinha na amarelinha, você não pode, né, pisar com os dois pés nessa casa aqui, por exemplo. Então, se a pedrinha caiu aqui no número 1, você não pode pisar nela, né? E você tem que pisar aqui um pé em cada quadradinho desse, em cada número, tá certo? Outra regra, ó. Não pode pisar na linha ou fora do quadrado. Então, não pode. Lembra que a Pró falou da regra quando ela brincava? Então, não pode pisar na linha e não pode pisar fora. E aí é difícil, porque você tem que manter o equilíbrio. E aí, quando você tá num pé só, é mais difícil você se equilibrar. E aí tem chance de você, ó, cair pra fora da amarelinha. E aí, se você desequilibrou, colocou outro pé no chão, colocou a mão no chão, você tem que dar vez pro próximo, pra próxima pessoa que vai brincar. Tá joia? Outra coisa, ó. Não pode pisar no quadrado em que estiver a pedrinha. Então, como a Pró falou. Se você jogou a pedrinha que caiu no número 1, você não pode pisar nessa casa, né? Nesse quadrado. Aí você tem que pular pro próximo quadrado. Aí é um desafio também. Tem que ter, ó, equilíbrio, né? Pra poder dar esse pulo e não cair pra fora. Certo? Outra regra, ó. Não pode jogar a pedrinha no quadrado errado. Então, nessa amarelinha que a Pró tá ensinando pra vocês, a pessoa, né, tem que jogar a pedrinha em cada número na sequência. Então, o primeiro número que a pessoa vai jogar é no número 1. Então, a pessoa tem que acertar no número 1. Se ela jogar no número 2, ela perdeu a vez. Ela tem que passar pro outro. Tá certo? Então, você vai ter só uma chance de acertar a pedrinha no número correto. Então, tem que jogar no número 1. Depois, você fez todo o percurso. Quando você volta, você tem que jogar a pedrinha no número 2. Aí você faz tudo. Quando você volta, tem que jogar agora na casa número 3. E assim por diante, tá certo? Então, não pode pular um número e nem jogar no número errado. Tá certo? Ó, quem errar passa a vez para o jogador seguinte. Então, quando a Pró brincava lá na escola, ficava uma fila atrás, né? E aí, se você errasse, aí você ia para o final da fila. E aí, o próximo ia tentar acertar, brincar de amarelinho. E outra coisa, ó. Sempre que o jogador que errou voltar, ele começa de onde estava. E aí, tem que ter boa memória, né? Tem que ter boa memória. E todo mundo tem que cumprir as regras combinadas. Então, não pode, ó, burlar a regra. Ou seja, não pode, ó, fazer de conta que não errou, né? Ou, por exemplo, você está ainda no número 1 e você quer jogar no número 2, no número 4, por exemplo. Você tem que obedecer o combinado, cumprir o combinado. Então, se você errou aqui no número 1, você tem que tentar o tempo todo no número 1 até você acertar. Tá joia? Vamos lá, ó. Então, para compartilhar com vocês, a Pró trouxe hoje aqui um poema, né, que fala da amarelinha. A Pró vai colocar ele aqui, olha só. Essas partes que a Pró está colocando aqui aos poucos, ó, são os versos do poema. Vocês lembram quando a Pró compartilhou com vocês? Então, essa aqui, a primeira coisa que nós lemos é o título do poema, né, que é a amarelinha. Em seguida, a gente vê o nome do autor do poema, que é Flávio Paiva. E aí vem cada linha dessa, ó, é o verso do poema, tá certo? Olha só. Ele é bem grandinho, a Pró colocou aqui em dois espaços para vocês verem, tá certo? A Pró vai ler para vocês. Então, ó, eu vou tirar aqui só para não atrapalhar vocês na leitura, tá joia? Então, ó, quem quer brincar de macaca, começa arriscando o chão. Pode ser com giz branquinho, pode ser com preto carvão. Chamar muitos amiguinhos fica mais interessante. Mas alegre é alegria quando tem muitos brincantes. Chama a Júlia, chama o Léo, a Camila e o Gabriel. Chama o Kim, chama a Lara, o Vitor e a Maria Clara. Então, percebam, ó, lembra que a Pró falou lá no início da aula? Que esse nome, a Amarelinha, o nome dessa brincadeira, ela pode variar de um local para o outro. E quando eu era pequena, né, eu não chamava de Amarelinha, eu chamava de macaca. Vamos brincar de pular macaco? Era assim que a gente chamava, né? E então, aqui esse poema, ele traz isso, né? Essa ideia de que, o autor traz isso, de que essa brincadeira, ela tem essa mudança de nome, né? E aí mostra como é que a gente brinca, né? Cheio de gente, né? Começa, para começar a brincadeira, começa fazendo o quê, ó? Pró riscando o chão, né? E aí a Pró pegava um pedacinho de telha, ou então um pedacinho de gesso, né? Das casas. Então, quando a gente via que estava tendo reforma numa casa, alguma casa assim do colega, o colega já trazia um pedacinho do gesso, né? Ou então do giz. Quando a gente saía da escola, a gente já pedia a Pró, Pró, por favor, me dá um pedacinho do giz. E aí a gente riscava a calçada, né? Riscava o chão. Quando não tinha giz, não tinha telha, o que a gente fazia? A gente molhava um pouquinho a terra, né? Porque às vezes a terra ficava bem seca. A gente molhava um pouquinho e riscava com um pau, né? Um pedaço de madeira. A gente ia desenhando bem forte e ficava lá. Por bastante tempo, aquela amarelinha, a gente brincava um tempão com ela. E aí quando o desenho ia sumindo, né? De tanto a gente brincar, ele ia sumindo, se a gente fazendo. A gente refazia o desenho e a brincadeira continuava. Vocês já brincaram, gente? Eu espero que sim, né? Aí a Pró trouxe aqui uma estrofe do poema para a gente analisar melhor. Tá certo? Então a Pró vai sinalizar aqui uma palavra. E aí eu quero que vocês tentem ler essa palavra com a Pró. Vocês conseguem? Quem topa aí o desafio de tentar ler essa palavra? Vamos lá? A Pró vai ler aqui do início e aí você vai tentar identificar que palavra é essa. Tá certo? Então vamos lá, ó. Amarelinha, Flávio Paiva. Quem quer brincar de macaca, começa arriscando o chão. Ó como é que a gente escreve a palavra chão. O C, H, A, O. Tem um acento nessa letra, na letra A e a letra O, né? Esse acento aqui, ó, quando ele tá na letra A junto com o O, ele tem o som de ÃO. Ó, chão. Tá certo? E tem outra palavra aqui que termina, ó, rima com ela, que termina também da mesma forma, ó, com o A, T e o O. Que palavra será essa? Vamos tentar ver. Ó, carvão. Ó, o mesmo finalzinho tem o mesmo som. Ó, tá vendo? Elas são rimas, né? Outra palavra que a Pró circulou aqui pra vocês, ó. Vamos tentar ler que palavra é essa? Vamos lá? Então a gente parou aqui, né? Quem quer brincar de macaca, começa arriscando o chão. Pode ser com giz. Com giz o quê? Branquinho, ó. Ó, como a Pró falou lá, que brincava quando ela queria, não sei mais, de pegar o giz. Então pode ser com giz branquinho. Qual outra palavra será que rima com branquinho? Ó, tem uma aqui. Vamos tentar ver? Pode ser com giz branquinho. Pode ser com preto carvão. Chamar muitos amiguinhos. Ó, apesar dessa palavra aqui não terminar com si, né? Essa que termina, elas rimam, né? Elas são próximas, o som delas. Tá certo? Eu tenho uma aula que a Pró vou falar com vocês só sobre rima. E aqui essa palavra, ó. Vamos ver? Aqui a gente terminou. Não foi chamar muitos amiguinhos. Fica mais interessante. Tá rimando com que palavra aí nessa parte do poema? Localiza aí com o dedinho a palavra que tem o som bem parecido com a palavra interessante. Vocês podem também olhar a escrita, né? Ver se tem alguma palavra, ó, que tem a escrita parecida. Acharam? Então, ó, fica mais interessante. Mais alegria. Mais alegre a alegria. Quando tem muitos brincantes, ó. Ou seja, muitas pessoas brincando. Muitas crianças brincando. A brincadeira fica mais divertida. Então, essas duas palavras aqui, ó, elas rimam, ó. Tem o final. Mesmo o som bem parecido, ó. Interessante. Brincantes. Tá certo? Vamos pra próxima. Aqui nessa parte do poema é bem interessante porque o autor, ele traz alguns nomes, né? De pessoas, nomes próprios, né? E aí, será que tem alguém aí, alguma criança que tem algum desses nomes aí que aparece no poema? Será? Se aparecer, coloca aí nos comentários. Eu me chamo. Aí coloca seu nome, tá certo? Ou coloca um emoji. E se for o seu nome, localiza aí pra mim na tela, né? Com seu dedinho. Faça aí o dedinho procurando. O seu nome aí na tela. Veja se você consegue. E se você não tiver o nome que aparece aí no poema, não tem problema. Tente encontrar algum desses nomes aí nele, tá certo? Vou esperar um minutinho. Pra vocês procurarem. Nome de pessoa. No poema. Encontraram? Eu acho que sim, né? Então não precisa nem esperar o tempo todo. Tenho certeza que vocês encontraram pelo menos um nome de alguém aí. Vamos lá tentar ler com a prova? E aí, enquanto a gente for lendo, a prova vai sinalizando aqui com a ajuda de vocês. Vamos lá? Então, ó. Chama a Júlia. Ó. Júlia. Chama o Léo. Será que tem alguma Júlia ou algum Léo, Leonardo, Leandro? Será que tem? Ó. A Camila. Ó, outra aqui, ó. Camila. Pró, não sinalizou. Mas olha aqui o nome. Camila e o Gabriel. Será que tem Camila e Gabriel aí? Se tiver, diz tem, Pró. Chama o Kim. Chama a Lara. Será que tem algum Kim e alguma Lara por aí? O Vitor e a Maria Clara. Joga a pedra numa casa. Pula na ponta do pé. Joga a pedra na outra casa. Faz palminha de Guiné. Chama a Júlia. Ó, de novo a Júlia aqui aparecendo, ó. Chama a Júlia. Chama o Léo. Aí agora que a Pó circulou, Camila, ó. A Camila e o Gabriel. Chama o Kim. Chama a Lara. O Vitor e a Maria Clara. Quantos nomes aí, quantas crianças, quantos nomes aparecem nesse pódio? Vamos nos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Número oito, ó. Aparecem oito nomes, né? Que bacana. Então aqui, ó. A gente pensa, né? O que a gente pode aprender, né? Se divertindo com esse tipo de brincadeira, né? O que vocês podem aprender? Vocês podem aprender, primeiro, ó. A diversão. Então a primeira coisa que a gente aprende com essa brincadeira é se divertir. Que a gente ganha, né? Brincando de amarelinha, pulando amarelinha, pulando macaco. É a diversão. É muito divertido. Segunda coisa, ó. Senso de prioridade. O que quer dizer isso? De você escolher. O que é que eu preciso pensar aqui? Traçar uma estratégia, né? De você escolher se você vai jogar com força a pedrinha ou com menos força. Se você vai pular com um ou com dois pés, né? Então, se você não pode apoiar a mão no chão, então você vai ter que priorizar, né? E ver qual é a sua ação naquele momento. A terceira coisa, ó. Que você aprende, que você ganha pulando amarelinha. Você ganha amigos, né? E na escola. Eu acho que essa brincadeira dá pra cada um ter sua pedrinha. E dá pra vocês brincarem respeitando os protocolos de segurança aí na escola, né? Então é bem bacana. A quarta coisa, ó. Vocês aprendem a ter coordenação motora fina. Ou seja, vocês vão desenhar a amarelinha no chão. Desenhar os números. Vocês vão ter que controlar a força na hora de jogar a pedra, né? Pra não jogar a pedra forte demais, nem fraca demais. Porque a força que você joga aqui na pedrinha na casa 1 não é a mesma que você joga na pedrinha lá na casa 10, né? Tem que ser a força diferente. Então isso tudo vai te ajudar. Quando você for escrever, isso tudo ajuda, sabia? A quinta coisa que você aprende, ó. Orientação espacial. Porque você vai ter que pensar em que lado é que você vai jogar a casa. Você vai ter que observar qual é o número que você tá jogando, né? Se você vai jogar no número mais longe, mais perto, né? Quando você for pular. Isso tudo te ajuda também. Você vai ter que também coordenar, ó. O olho e a mão, ó. Então você tem que controlar a força da sua mão com a distância que você vai jogar a pedra, né? Pra onde você tem que pular. Então isso tudo, o jogo de amarelinha te ajuda. A sétima coisa, ó. Equilíbrio, né? Porque você tem que sair pulando. Então tem casas que você vai pular com os dois pés, tem casas que é com um. Então isso tudo vai te ajudar a ter equilíbrio, né? Criança que pula macaco ou amarelinha tem bastante equilíbrio. Você também vai aprender a ter ritmo, né? Porque você não pode ir pulando um pé e depois o outro. Quando tiver as duas casas, tem que pisar com os dois pés ao mesmo tempo. Então isso tudo você tem que ter coordenação e ritmo, né? Pro seu corpo jogar bem direitinho. A outra coisa, ó, é força muscular. Porque pular de um pé só não é fácil não, viu? E também o controle do corpo, né? Como a Pró já explicou, a força pra jogar pedra, o equilíbrio pra pular direitinho. Então isso tudo movimenta sua mente, movimenta seu corpo, seus olhos, né? Então é um jogo muito bacana. E eu espero que vocês, ó, joguem aí na casa de vocês, tá certo? Então o nosso combinado vai ser esse. Eu quero ver todo mundo aí pulando macaca, tá certo? Pulando amarelinha e se divertindo bastante. Então, crianças, por hoje é só, né? A gente vai ficando por aqui, vai encerrando a aula. A gente se vê na próxima aula. E eu espero que vocês se divirtam muito brincando de amarelinha, tá certo? Então, tchau, tchau e até mais.